Seu marido é ruim Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é pão duro e não é bom companheiro Você merece amor puro, sem limite de dinheiro Vou te dar o meu carinho, respeito e muito amor Na cama chego juntinho, minha fama é de pegador Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, é pão duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Oh mulher bonita, seu homem deixa tudo pra depois Você pede cinquenta, ele te dá só dois Ou esconde um quinto Seu homem é mal acabado e você sempre destaca Ele não te leva no shopping porque é um monte de vaca Vem logo morar comigo e larga esse homem frouxo Aqui tem café no bule e sou homem do saco roxo Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, é pão duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais eu Seu marido é ruim, é pão duro e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Eu sou mais bonito em você Levante-se Legenda Adriana Zanotto